O Departamento Estadual em Repressão ao Narcotráfico encontrou 50 tabletes de maconha na Vila Prainha, Zona Sul de Teresina. Ei, Pardal! Pardal, vem bem aqui! Parte da droga estava dentro de barris e enterrada. Mas eu vou pedir aqui pro pessoal da diretoria, por favor, me ajudar a botar bem aqui um pinico aqui nesse local que eu estou, porque é longe demais pra ir pro banheiro. Ó, e sexta-feira passada deu uma agonia pra mijar aqui, quando eu cheguei no banheiro já estava no joelho, já descendo. Eu queria pedir pro pessoal encaracidamente botasse um pinico aqui pra mim, eu agradeço o carinho, a atenção. Então essa droga aí, ó, estava dentro de barris e enterrada. O responsável por vigiar o produto foi preso e o material apreendido está avaliado em mais de 100 mil reais. Mas esse negócio de droga tá dando um dinheiro desgraçado, aqui só se fala em cifra de 100 mil pra lá. Até um milhão, a gente já mostrou aqui a quantidade de droga que chega a um milhão de reais. É muito dinheiro! Carregamento de tomate, de cebola, não carregamento de pepino. Bote, maracujá, que maracujá é bicho que tá caro. Não chega num valor desse aí, mas o da droga, é uma exorbitância, né? Quer dizer, é um mercado muito grande e caro, né? E tem muito noiado. Tem um noiado mesmo, cara de pau, e tem o zicubado, né? Não, tem o zicubado aí, que eles não dão muito na vista, mas usa a bicha. Usa o diabo dessa bicha aí, dessa vagabundade. Tony Black traz a informação na tela do campeão, primeiro lugar em audiência popular, vai! Balanço geral! Renato nas ruas, e nós estamos exatamente em um dos lugares mais conhecidos da capital do estado do Piauí, que é a Prainha. Nós estamos aqui no setor, exatamente, da Prainha, Zona Sul de Teresina. E aqui, o nosso botelho delegado vai conversar com a nossa equipe. Edivan Botelho, delegado, o senhor chegou aqui, juntamente com os outros membros da DENARC, e encontraram o quê? Que situação? A gente tinha feito uma campana, porque tínhamos informes de que aqui, nesse endereço, estava sendo guardada droga. E designamos uma equipe para cá, desde a noite de ontem. E aguardamos a expedição do mandado, e conseguimos encontrar, num dos quintais da residência, uma enorme quantidade de droga. Cerca de 50 tabletes de maconha prensada. O interessante é que no local não tinha portão, nem janela. Um cubículo fechado. Era um cubículo, era um corredor fechado de todos os lados, que só se tinha acesso com a utilização de escada. E dentro desse corredor, barris enterrados, onde parte da droga já estava acondicionada. O restante ainda estava fora, não deu tempo guardar. Mas foi uma grande apreensão. Delegado, aqui tivemos prisões ou só apreensões? Não, temos uma prisão, supostamente o soldado que guarda a droga. Ainda falta identificar uma pessoa que, segundo familiares, encontra-se em outro estado. E nós estamos buscando a identificação que talvez esteja oferecendo o local para que essa droga seja guardada. Na lente, pela tela da TV Antena, 10.